Então, começando mais um vlogzinho, estamos aqui em Camanducaia hoje Ó, essa aqui é a nossa loja de Camanducaia, pra você que ainda não conhece Aquela ali é a Amara, que tá fazendo a limpeza Aqui é o Paulinho, gerente da loja Aquela ali é a Carol E o Lucas tá ali, que é vendedor Tá rolando esse ferão aqui Esse ferão, ele conta com taxas diferenciadas do Banco BV Porém, quando é assim, os outros bancos também fazem promoções Então, é uma hora boa pra financiar o carro É, o que mais? A gente trabalha com todas as marcas e modelos Como por exemplo, aqui é a moto, olha só Tem também aquele outro carro que tá saindo lá É o Fox Extreme Aqui lá é o Guilherme Ele trabalha no pátio E é isso Trabalhamos com todas as marcas e modelos de carros e motos E hoje é um dia que tá muito calor e muito cansativo Meu Deus do céu A gente liga o somzinho aqui, ó Fica rolando o som lá fora Bota os clientes Ele ali é o Lucas A cena tá atendendo os clientes ali agora E é isso, pessoal Mais um dia Tô vendo se tem algum carro pra tirar foto Acho que não tem Vou comprar alguma coisa pra gente tomar café da tarde Daqui a pouco E aí eu mostro pra vocês também Isso aqui é um Honda Civic Eu já fiz vídeo dele Olha lá que bonitão aquele carro No copyright Será que vai dar um copyright na minha música? No meu vídeo? Se der copyright eu sou obrigado a deletar o vídeo, né? Tô zoando Vou deletar não Olha aqui E aí, mano? Tá indo aonde? Vai levar esse carro aqui? Tá louco, mano? Eu trouxe o Civic Que tava lá fazendo o carro em Bragança Preto? É Então fechou Fechou Falou, mano Aí, galera, ó Loja de camando caia E... Tá tudo aí os carros Olha que bonito isso aqui Civicão Econa Olha o Fox Extreme Esse carro é muito bonito Ele é 1.6 16 válvulas De 120 cavalos É bastante potente Pelo peso dele Tá aí, ó Carrão bonitão Vai lá Tá indo embora Vai com Deus Cambuí fica Pra quem não sabe Pra quem tá longe Fica Mais ou menos Aí uns 20 minutos daqui Dá uns 20 quilômetros 1 quilômetro por minuto E a gente tá negociando Pra entrar esse carro aqui Talvez vai entrar esse carro E é isso Olha isso Pietrão Pietrão tá dando um talento ali Passando os pretinhos Isso aqui é o Silicão Aqui na nossa loja De camando caia Genésio Vargas 340 Muito fácil de encontrar Olha só Tá vendo? E é isso Vou mostrar pra vocês Aqui a motora Olha aqui Uma Kawasaki R6N Já vendeu essa moto Já vendeu A gente só tá Aguardando aqui Pra entregar A moto pro cliente Tem também esse Up Que eu vim nele Tem X35 Tem Ali tem Massaveiro HB20 Space Sonave É isso aí Olha aí Vou lá comprar um Café pra nós Hein? Comprar um Bolacha pra nós lá Um pão O que você acha? Fala Marubi O cara Mano É isso aí Pessoal Vamos Vou encerrar Por aqui E acompanha Aqui daqui a pouco Eu vou Vou lá no supermercado Ver se eu compro Alguma coisa Pra gente tomar café E enquanto Meu celular Carrega aqui Um pouquinho Pra Pra poder Tirar foto Pros carros Fazer stories Beleza? Então é isso aí Se inscreve no canal Até a próxima Tchau Vloguinho